A gente vai ficar cego a partida inteira agora. Começamos no lado bom. Nossa senhora, o S&H aqui, tá? Quantas duelistas você acha que vai ficar? Zero pra todos. Aê, como estão meus parças? Não, não vocês. Mas o Renan tá com áudio estranho. Suave. E aí? Tudo baixo, como estoura tudo aqui? Ele tá com áudio 3D ligado. Isso explica muita coisa. Eu faço full utilitário ou faço uma Ghost? Sensibilidade na... Ah, faz Ghost, mano. Sensibilidade na mira. 0,26. 0,726, velho. Ah, poxa. Quer arroba aí? Acho que vou jogar arroba aí. Eu acho que vai ser A, mas... Barulho por aí? Não. E aí? E aí? Nada por aí. Eu posso... Toxina, subindo. Toxina, subindo. Tem alguém ali. Deixei a E-mail sem você, tá? Mostra! Baixando toxinas. Eu vou emparedar bem e vou virar. Empareda, empareda, empareda. Spike no chão, A. Gastar um inimigo. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Tá aqui em barulho. Tá aqui. O senhor é ruim. Recarregando. Tá você, velho. Ela subiu? Não, não. Não subiu, não. 100%. Não subiu. Último jogador vivo. Toa! Vencemos por agora. Vamos continuar assim. Eu deixo as minhas Spectre no aleatório, né? Então, tem a Magipunk, tem a Coronami. E tem aquela de passe lá, do passe da espada, sabe? Vem a do passe. Não, já veio a Coronami. Só que o que acontece é que raramente vem a Coronami. No que meio. No que meio. Acho que tem passe no tubo, tá? Fudir. Tem um Selsor no tubo aí. Mata o aliado. Inimido, sim. Ali. O que é o veneno? Gigi achou um alvo. Inimido, sim. Por que que pegou tudo? Ainda tem que jogar na cama, né? Sim. Para aí de meio. Tem pra cá, tem pra cá. Sensor ativado. Orb de veneno ativo. Uma surpresa. Alvo batido. Inimigo tomando a visão. Spike plantada. Baixo, baixo, baixo. Resta um inimigo. Amarelo, né? Último jogador vivo. Queria fazer metade amarelo. Boa. Boa. Acho que tem mano lá atrás, né? Não sei. Aqui. Tô perdendo todas as armas. Merda! Sou a última coisa que eles veem antes de morrer. Sortudos. Sem medo, rei. Sem medo. Não sei como. Dia 26 não sei, gente. Ah, no início do round. Já sei. Já. Tô tendo subindo. Tô mandando. Vai entrar aqui, tá? Não gastando tudo. Vai entrar aqui não, velho. Olha isso. Pega no ar. Vai lá, Dizzy. Dizzy achou um alvo. E aí. Baixando toxinas. Explode ele, morre! Cuidado, velho. Ah, meu Deus. Toxinas subindo. Baixando toxinas. Lamentável. Última conta. Voltamente pronta. Ah, caramba. Toxinas subindo. Cara, já não basta colocar a torreta. Spike plantada, resta um inimigo. Não se mete comigo! Último jogador vivo. Tem vandal nas suas costas. Toxina subindo. Boa. Bônus é nosso. Tem uma frenzy aí atrás. Ah, estou xerife. Ah, é? Mas a frenzy é melhor. Ah, xerife. Arma aqui. Deus está contigo. Eu mereço. O xerife foi na base. Valeu pela dica. Tô de olho aqui. Não pegaram, velho. Volta, valoriza, valoriza. Só tem nós. Não pegaram a parede. Vem em cima, em baixo, em cima. Tirei o resto. Ó, vou, vou, vou. Vou, vou. Torpe de veneno ativo. Veneno desligado. É, acho que eles vão ver daí. Tirei o resto, vou. Ai, tenho. É, um inimigo. É, um inimigo. É, um inimigo. É, um inimigo. É. Spike no chão, B. É, um inimigo. É, um inimigo. Aí eu tiro meu também, vai perdo. Ah, quer ficar B? Ah não, deixa... Eu tô B. Ah, o que que eu faço aqui? Eu tô de útil, eu quero gastar logo, velho. Os carros... Há muito tempo não. Tem A. Tem A, tem A, tem A. Tem A, tem A, tem A, tem A. Ah, vou ficar B, J3. Baixando toxinas. Pega no Orbe, pega no Orbe, ó. Inimigo, Lua! Não é tirada, não é tirada, não é tirada. Não é tirada, não é tirada. Tá em fundo, gente. Não é tirada. Por que que tô abaixando toxinas? Boa pergunta. Que mentira. sem saída linda 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 lindas ele tem que tirar ele tem que tirar o negócio fecha 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 tá desarmando fecha fica fechado tá bom foi boa foi boa ai tipo meu time tá ganhando começar a comunicar não sei quem foi eu não vi a voz tem meio nem tubo já né lá atrás lá atrás voltou a gente voltou pro meio o que a toxina subindo que o joita também não passou pro zinho porque eu tenho a sensação não 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 precisou não ela voltou voltando a visão inimigo no ar vai já começou 75 no caiu outro outro passou da frente spike plantada são das costas eu acho eu comprei o operator e fiquei no lugar errado carma velho, acho que eu droppou uma da uma bulldog para você não quebrar uma arma cairia bem facilei também não matei o fênix não sei porquê a mira do rei na vermelha vem a toxina subindo a de água na moral você morreu é melhor fugir baixando toxinas ao sem toxinas subindo inimigo no ar baixando toxinas o 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 não can stars Se alguém morrer, eu perco a aposta pro Brimstone. Não me envergonha. Deixa eu jogar lá. Economizando. Nossa. As piores coisas que eu fiz foi comprar aquela luz ali. Faz é que faz é que faz é que faz. Desisti meu amigo, faz é que vai. Não da velho. Tem B. Tem B. Tem B. Tem B. Tem B. Corb de veneno ativo. Ultimate pronta. Vale a pena lutar, será? Não, não, vale não. Só se plantar, aí você... Não dá não, não dá não, não dá não. Sem saída. Spike plantada. Amarelo sempre tem um aí. Acima e avante. Último jogador vivo. Não. Os caras ligaram. Foi mal. Piada interna. Acho que as caras tão meio puto comigo. Ó. Eu dei um HS andando de xerife. Pode? Não pode. Se fosse comigo eu já ia estar xingando. O Renan botou o chat. Botou, eu estou silenciado. Por que os caras do nosso time não estão comprando arma com 4 mil? Comprar arma, rapaziada. Não, o Yoro não está lá. Para cá. Vou subir. Estão quebrando. Tem B, tem B, tem B, tem B. Nenhuma surpresa. Vão direto para a cova. Nada aqui. Veneno desligado. Ficar regando. É, bateu na parede, né? Tem B, tem B. Tem B, tem B. Tem B, tem B. Acabou todas as minhas sanitárias. Tem B, tem B. Bem ali. Tomando a visão. Está longe ainda. Boa, boa, boa. Seja o que a gente quiser. Você não matará meus aliados. Veneno desligado. Morreu. Três mortos. Vai voltar. Resta um inimigo. Contenho amarelo, eu acho. Joga junto, vamos jogar junto. Resta um 30 segundos. Bem ali. Vai ficar não tá, aquela EV, viu? Ele deu tiro aí, tá ligado? Aí eu tive. Aqui. Boa, mano. Salvou o cara. Ora! Vamos lá, guys. Minha cidade precisa de mim. Eu não posso demorar. Vamos a cabo. Preciso de arma. Graças. Mano, aqui o joio é podre, velho. O joio é podre, hein? O joio é podre, hein? Ela foi pegar a skin, parece? Foi, velho. Ela foi pegar a skin, cara. Ela achou que tava tranquila, velho. E aí, de novo, velho. Inmigo no B. Cuidado com esse meio. Tô marcando a passada pro amarelo. Orb de veneno ativo. Tão tudo pra lá, velho. Só se aqui eu já tiver costas, mesmo. Se aqui, velho. Tô chegando, tô chegando. Sem veneno. Veneno desligado. Olha isso. Plant? Não tem plant, não. Muito inimigo no B. Inimigo no B. Tá tudo contendo amarelo. Tá botando com a deadlock. Que pá, hein? Boa, boa. Valoriza, valoriza. 5x3, hein? Valoriza, acabei. Fecha, fecha. Eu emparei as costas. Alpe de veneno ativo. Resta um inimigo. Spike no chão, lado atacante. Spike minha. Aqui. Resta um 30 segundos. Eu marco a porta aqui, você marca aqui. Ali. Tá, tá. Eu vou marcar aqui. Acho que ela tá de alpe. Tem gente ali. Fundo, fundo B. Fundo B. Tá aqui, tá aqui. Vinha, via. Tá aqui. Boa. O inimigo só parece tranquilo. O coração deles me diz outra coisa. Que o Jai vai lutar pra entrar aqui provavelmente. Talvez. Iodo, o dropa uma pra mim? Lá, lá. É, 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 é. O cara é stunado, cara. Se ele usa um caixa, ele dá a ganha, sim. 78 na jet, só dá. Acho que ela voltou. Voltou mesmo. Spike plantada. Último jogador vivo. Último round. Próximo é. Ali eu acho que você não matou, porque você agachou. A primeira tava na cabeça, quando você agachou, a gente tirou a minha. Essa partida tá fraca pra mim. Tá cansado. Tem quase 35 na hora. Tô quase um 3 barra 9 nessa porra aqui. Tem que garantir. Tem track? Tem conta no track? Já tive. Muito tempo. Ah, mas se... Não deixa de ter, não. Ah, tem uns meses que eu não jogo isso aqui. Sempre é assim, hein? Eles vão semeir. Tem A? Já tinha. A A. Tocinas, subindo. Boa, 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 boa. Claro que é boa. Tô aqui no bomba. O homem deu TP aqui em cima. Onde eu piquei. O Mike. O Spike plantado. O Yoda tem arma pra andar, ok, nos vinculados. Não bomba esquerda, esquerda, esquerda. Esquerda tem esquerda embaixo. E até um inimigo. Matei. Inimigo no ar. Ela tá sem bala. 85. Tá bem direito, direito. Tá na sua frente aí. Vamos lá. Ah, não. Vai se ver. Vem, velho. Vem, velho. É horroroso. Troca de lados. Tá bom, tá bom. Pode a nossa, mano. Eles não têm uma única vida digna de salvação. Jogou. Não sei como, mas ela jogou. Me deu um certo delay, velho. E não tem nada em si, velho. Vamos tentar uma B. Se a gente matar, a gente prossegue. Se não matar, volta. Inimigo no B. Tem alguém ali. Pegou um, achei. Plantou aqui. Mandou plantar aqui. Sai, 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 sai. Deixa eu jogar, deixa eu jogar. Já fui, já fui. Estão todos aí, velho. Antes, se tu morrer, eu me fodi. Dá pra ganhar pra menos os dois. Dá pra ganhar. Vou tentar. Atira, porra. Calma. Entregou, velho. Vai tudo que é nosso. Aqui, velho. Não é deco, velho. Ninguém deu nenhum daninho ruim, né? Nem a zero. Já não começou bem. Eles vão estar fracos. Fugou o áudio aí, velho? Não. Olha aí. Vai ganhar coisas. Tá bom. Tá molho não, hein? Toxina, subindo. Soltou o Spike. Inimigo no B. Seu parede, eu seja aqui, velho. Sui. Toca o Spike. Baixando o Toxin. Recarregando. Recarregando. Atravessando. Chegando o A. O Wingman vai plantar, Spike. Mano, olha que time. A Jetsy tá aí no meio de... A Jetsy tá, tá. Outlaw. Tá, já. Deixei ele, fada. Plantei a Spike. A Jetsy tá no A. A Jetsy achou um alvo. Já são um inimigo. Tem carregado. Tá aí embaixo, tá aí embaixo, 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 embaixo. Ganhando no tempo, ganhando no tempo. Corre, maninho. Agora é eles, hein? Último jogador vivo. Pegou o Bulldog. Pegou o Bulldog. Tá difusando. Clutch. Que filho da puta. O cara só deixou. Fora. São só baterias. E eu preciso de recarga. Mano, eu tava passando no meio. Fala que tem pra... Derrubar o bagulho pra... É, como é? Pra difusar a metade, né, velho? Aí é quebra. Que quebra essa parede do ar aqui. Dá muita segurança. Vai plantar aqui, meu? Não, não, não. Vira, vira, vira. Porra, perdemos todo mundo, velho. Vou confiar em você, lá dentro do bomba, velho. Tá pegando meio. Tá vendo? A torre ativou meio. Eu já ativo meio. Boa. Último jogador vivo. Aaaaaaah! Planteia Spike. Na escuta. Nenhuma surpresa. 46, naquilo joy. 46, naquilo joy. Sensor ativado. Costa. Rede lançada. Pô, escutou Costa, cara. Ah, tem quatro, cara, ativante. Não, não. Não, não. Não, não, não. Tem uma ataca... Ah, o cara pegou Yodou, não sabe jogar. Ele ficou da metade. Quatro pra treze. Foda. Falei, os dois duelistas iam ficar em último. A morte deles requer nossa atenção. Bora meter um rush aqui na B, velho. O cara só vai ficar, tipo... Deixa eu ver aqui, como é? Ahn... Talvez aqui em cima, não sei. Fazendo uma flash. Bem ali. Já pode ter o direito já. Vou tentar passar meio. É só fazer a flash pra tirar eles, aí a gente rusha. Tem que quebrar essa parede do lado. Dá muita segurança pra eles. É hora de fazer acontecer. É isso aí. Acima e avante. Deezer achou um alvo. Tá lá em cima, velho. Tá lá em cima. Tá lá em cima. Pegado. Adress tá pronta. Já tava com uma menos. Hum, ultimate pronta. Tem um meio. Tem um em cima do... Em cima, em cima, em cima do amarelo, aí. Em cima da camara. Desce, desce. Pode acelerar. Pode acelerar. Eu tô morto. Você não matará meus aliados. Vigo no verde. Caralho, não consegui. O último jogador vivo. Vai tomar no cu, velho. A desida é esse jogo. É, eu caí com bronze de novo. É, eu caí com bronze de novo. É, eu caí com bronze de novo. São tudo de suas costas, velho. Oh, não! Passou três. Ah, viado. Na hora que eu tirei a mina. Já sabe. Que tarde é que eu tirei esse jogo. O campo de batalha muda a cada movimento. Eu tô tomando tiro daquele de Alp lá, velho. Canteiro. Bora, bora, bora. Ruxa, começa aqui. Que tá fácil. Quebrar essa porca ali dessa coisa no meio, velho. A torre tá no meio, velho. Vou tentar lutar, tá? Esse vai ser meu... Não, vai para mim, não. Não, vai para mim. Vou tentar lutar. Vem direto. 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 O homem costuma vir em costas. O Stinger era da minha. Ah tá. Resta um inimigo. Boa. Mata o homem do outro lado, foi? Aí Spectre, velho. Corri. E aí? A gente se mistura, vai com tudo. Qual é? Eu dei uma ult na cara da Sage que não pegou ela. Sem nos vinculados, velho. É melhor não jogar do que jogar com isso. Bora, bora, bora. Espirem foda. Joga com nós agora esse, velho. Que... Eles estão achando que você tá fazendo narqueando direto, velho. Orbe de veneno ativo. Veneno desligado. A Dizzy tá no ar. Trapava. Boa. Trapava. Vão bater na Folha, tira no ar. Trapava. E aí? Trapava. Eu vou plantar. Trapava. 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 Ai ficou. O problema é só o homem O problema é só o homem O problema é só o homem Onde e cadê o troço? Não sei Acho que o homem... Caiu Cadê o homem? Do nada sumiu Por mais que esse mundo me machuque, ele é meu E matarei por ele Eu acho que não foi você que puxou Não E o pior, os três eram... Perder é foda Vai se render também não é a mesma coisa? Não vai perder? Acaba com a lógica Vamos tentar Pode ter o perito lá Tubo Vai lá em cima, vai lá em cima Em cima do amarelo Tem gente ali Toxina subindo Miado véi Não se mete comigo Mas também com essa demora Vai jogar fechado Vai jogar fechado Vai jogar fechado Vai jogar fechado Vai desarmar Valeu, valeu Boa, ainda ganhamos Como que isso deu certo? Eu não sei Não sei Mas ganhamos Se perder o foco, você morre Deixa para relaxar depois Também é um tiro no parado lá Caraca, você está 21 para 13 É, você está 27 Vamos focar todos Vamos na cama, já tinha cortado o perito Ela ainda não vê véi Ninguém tem outro Orbe de veneno ativo Veneno ativo Veneno ativo Veneno ativo Veneno desligado Que o Jagas está andando em chame Os dois Em meio, em meio, em meio, em meio, em meio, em meio Passar a sua cachorra Vou pegar isso Acho que tinha uma torreta lá Pois é, deixava ele passar, pô É, para fazer o quê? Tem outro Muitos inimigos Vem, tudo certo Vem, tudo certo Último jogador Vem, vamos direto para a cova Nada aqui Sem carga Vai É isso, cara Vou cegar todos eles Vou cegar todos eles Vem, vem Ah, nada da saia, joga com esses bagres É, dois duelistas que não sabem jogarem É, dois duelistas noAr com vários Vem, eu sia da Nós vivemos do outro lado Cuidado não abrir em cima Quase, você coda no chão Vamosixonar inda Eu respeito É, agora é de chá, com a ult vela Guarda ele aqui RECARREGANDO é o ponto é o que é o movimento do que a busca é o mais chão por cima é carregando e aí 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 agora falou a três tá pronta questão no inimigo abatido tomando a visão é no céu não a gente vai começar a se a gente for rápido vendo dá pra gente não importa o cara tem tem ult, tem ult, vambora as caixas da Kutai ta na cozinha o negocio é essa para a Renda fazer a bang dela eu jogo a Minha depois também atrás para tirar o Fenix ali de cima é, tirar o Fenix ali de cima e acabou já fez o gelo e se ele estiver estacado e se ele estiver estacado? ai eu to cego tem um costas eu acho tá contigo maninha o Jash acertou eles peguei dois lá não precisei, não precisei o Jash ta dando bomb acosta ai to venindo aqui to nesse país sai 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 ultimo jogador não pegaram o rocker ai nunca pare de lutar tem que continuar mesmo que só resta você tem que continuar mesmo que só resta você vamos trocar o homem não voltou ainda vamos celebrar nesse B ai tá pra pra porra da Renda fazer a flash né tirar ele do branco como é o nome daquela cabelo branco ali ela fica bem ali ela fica em cima do em cima do container aqui eu peguei ela saiu fora dela manda planta calma 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 vamos valorizar manda planta calma 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 me vira me vira ta sem veneno ta sem veneno vai hora de saltar mas shanko ou com a spy deve ver o que é que morreu 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 caiu 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 boa tem vaga aí parabéns não deu certo explica bora meter a de novo puxe a corda pode fazer flash também faz a flash tipo aqui no ar sei lá faz aqui ó tenta atirar o fênix já tem que forçar tudo né dá uma vanda aí reina alguém tem dinheiro sobrando ultimo round velho o fênix sempre fica bem aqui por favor é ultimo round não se mete comigo ta nossa inimigo no ar é pegando e recarregando é é o movimento bloqueado o o e o vai plantada o o É Tá aberto para nós, tá aberto para nós Costas, encostas, encostas Olha a costas aí, Renan Frente, frente, frente Bom, entrou bom A gente viu o que tá lá, aí o Jorge o 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